Olá, começa agora mais um Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET. Camisa 15 que trata do esporte amador e profissional de Santa Maria, trazendo entrevistas com nossos convidados especiais. Hoje o Camisa 15 vai tratar sobre o alongamento, na verdade coisas mais gerais, sobre o alongamento que, vez por outra, essa pauta volta aos temas na TV e também no jornalismo no esporte, falando sobre se é positivo ou negativo o alongamento. Hoje conosco, quem está aqui é a professora Maria Amélia Rocha, ela que é professora do Centro de Educação Física de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria, do Departamento de Desportos Individuais. Como está professora, tudo bem? Bem, meus cumprimentos a todos aqui da TV e a todos os que estão assistindo o programa. Obrigado professora. Essa discussão que a gente traz sobre o alongamento, ela é uma, antes da prática de exercício, ela é antiga, ela sempre volta à pauta como eu havia falado. Mas antes da gente falar diretamente sobre esse assunto, vamos conversar um pouco sobre as suas especialidades, professora do Centro de Educação Física. Qual é a sua formação em geral para o público conhecer com o que você trabalha no campus? Eu trabalho no Centro de Educação Física de Esportes, já faz alguns anos, aproximadamente 20 anos, mas a minha história aqui com o Centro de Educação Física é mais longa. Eu participo aqui das atividades esportivas do centro desde que eu tinha aproximadamente meus 15 anos, desde a minha adolescência, quando o centro recém estava sendo formado e nós tínhamos uma equipe de basquete feminino que era pela DUFIS, minha Associação Desportiva da Universidade Federal de Santa Maria, que tinha várias equipes que estimulavam essa questão do desporto na cidade. É, o basquete que era forte, né, na cidade. É, o basquete, o andebol, o andebol masculino principalmente, porque teve um ciclo de muito sucesso, né, que foi por várias vezes campeão brasileiro, na modalidade, sob a direção do professor Celso Giacomini, hoje então já está aposentado, mas eu comecei aqui com o basquetebol. Nós éramos do Corinthians, né, uma equipezinha lá do Corinthians, que algumas amigas me convidaram, sabia que eu gostava de esportes, e eu comecei a participar dos treinamentos, que então, na época, os treinamentos eram conduzidos por estagiários aqui do curso de Educação Física e trabalhavam lá no Corinthians. E depois eles fecharam as atividades lá e abriram o basquete feminino aqui na Dufism. Daí, desde então, desde essa época, eu comecei a vir aqui para o Centro de Educação Física, os treinamentos aconteciam mais à noite, e nós, todas as noites, vínhamos treinar aqui. Depois, mais tarde, ingressando no curso, bastante motivada, né, pela área, nós começamos imediatamente a trabalhar junto com o professor Juca, que é o professor que trabalha, que é característico, né, de trabalhar com a terceira idade, promoveu todos esses movimentos da terceira idade, mas, na época, ele trabalhava com natação de alto rendimento pela Dufism. Então, eram as escolinhas de natação da Dufism. E eu comecei a ser monitora do projeto, né, e viajava com as crianças, com os adolescentes que nadavam nessa equipe. E um aluno da nossa equipe, que nós orientávamos, que era atleta, é o nosso, então, reitor, o Felipe Miller. Olha só! Então, desde essa época, a gente já tem algum relacionamento. O Felipe, apesar da sua compreensão física, ele sempre praticou esportes e a natação. Então, teve um ciclo muito bom, eu desenvolvi bastante meu conhecimento na área da natação também, com arbitragem, com natação, com treinamento na natação. Então, eu sou bastante polivalente. E depois, eu ingressei nas equipes, já aluna do curso, nas equipes de ginástica rítmica da Dufism, e também que nós treinávamos à noite. Geralmente, que são os contrapontos, né, que a população, no seu maior entendimento, pensa que, para se iniciar num desporto, tem que ser só quando criança ou quando adolescente. Nós começamos a formar essa equipe de ginástica rítmica, aqui da Dufism, conduzida pela professora Mara Rubia, que é professora ainda do curso de educação física, e agora coordenadora do curso de dança, né, recém-estalada. Nós começamos, assim, na faixa dos 20 anos, a praticar ginástica rítmica e a desenvolver o desporto. Então, eu tive uma formação bem ampla, com vivências esportivas. Nunca tive o intuito, assim, de ser um grande atleta, de uma grande competidora, mas as minhas ansiedades todas eram de vivenciar os esportes, né, o que eu sou bastante realizada. E essa já é uma das questões, assim, que a gente gosta de anunciar, que as pessoas devem procurar as práticas esportivas, as vivências corporais, né, que isso faz muito bem, não só para a sua saúde, mas o seu bem-estar geral. E ter o entendimento que a pessoa sempre, independente da faixa etária dela, ela é capaz de. Inclusive, entre esses projetos, que a professora faz parte, um deles é o 50 em ação. Exatamente. Eu vou te pedir para comentar um pouco, também, sobre esse projeto, que é bastante interessante. Então, o 50 em ação, já é um projeto que nós estamos com ele há quatro anos, já, né, em andamento. E ele surgiu de uma iniciativa, de uma ansiedade, de ver que a maior parte dos grupos de pessoas que estão nessa faixa etária dos 50, 60 anos, são grupos praticamente formados por mulheres. e que os homens são bastante relutantes ainda em vir e ter esses envolvimentos relacionados a grupos de atividades físicas, de bem-estar, de lazer, de trabalhar o corpo, reviver o corpo e cuidados com o corpo. Tem até um chavão que a gente comenta que é quase nunca se vê grupos de viagens, né, de excursões de viúvos. Geralmente, os grupos são formados por viúvas. Eles ou já foram, porque não se cuidaram direito, né, e elas permanecem muito ativas ainda. É um ponto bem a ser relevante. E eu ou eles não se dispõem a participar desses grupos. Não se sabe ainda se por questões bastante arraigadas do machismo, principalmente aqui o gaúcho, essas questões culturais muito fortes, do homem. Que influenciam até no esporte, enfim. Exatamente. Tem tantas áreas que o machismo acaba influenciando também. Então, motivado nessa questão é que eu conversei com um grupo de alunos que era o, então, do recém implantado curso de bacharelado. Foi bem nessa época. E que eu motivei os alunos. Não, vamos criar um projeto só para homens. E estimular também a prática e vivência da musculação por parte dos alunos. Para eles já estarem numa fase de preparação para entrarem nas academias, nos clubes, nas clínicas. que eles vão ter muito, né? Que ter esse conhecimento para saber lidar com essas pessoas que são as pessoas se encaminhando para a terceira idade. Tem as suas especificidades, né? De tratamento. E a musculação hoje em dia, e nós conhecemos mais agora na academia em si como treinamento resistido e não só musculação, porque são várias possibilidades. Eu vou te pedir para explicar um pouquinho sobre esse treinamento resistido. Ah, sim. Agora a gente vai falar. Então nós implantamos o Cinquentão em Ação, que tinha como principal objetivo trazer esse benefício da prática da musculação, do treinamento resistido, justamente para homens, para aprenderem a se cuidar, para resgatar a estrutura física, né? Que começa a decair bastante nessa fase de vida. E principalmente voltado para funcionários aqui da reitoria. por causa da acessibilidade aqui, que é próximo ao ginásio, né? E nós tivemos um bom sucesso. Nós temos vários funcionários aqui da reitoria e de outros centros aqui da educação física. E daí começou, no famoso boca a boca, o projeto começou a se expandir. Nós utilizávamos também os meios de comunicação, principalmente as rádios da cidade. e nós estamos no quinto ano já de atividades. Passado um determinado período, houve uma solicitação grande por parte dos homens do projeto de quererem trazer as suas esposas. Ah, também querem compartilhar. Para participar junto do projeto. E eu disse, por que que não, né? Então nós abrimos para que as companheiras dos respectivos homens que fazem parte do projeto pudessem compartilhar desse momento. O que foi muito salutar porque a gente viu, assim, uma rede de convivência entre o grupo e entre a família. Porque é um momento familiar também. É verdade. Eles virem juntos, né? O casal, virem juntos e compartilharem com o grupo de pessoas também que estão naquele momento ali desfrutando as atividades físicas, o contato com os estudantes, trocando experiências com os estudantes, experiências de vida, né? E isso também faz parte da formação do aluno. Então é um projeto que se fortalece cada vez mais. Ele também gera para nós ali no grupo a questão da pesquisa científica, né? Com essa fase de vida. E hoje em dia nós já agregamos alguns outros colaboradores junto ao projeto, como é o caso aqui do doutor Marcelo Xavier, que é um médico cardiologista clínico aqui do USMI, que fez essa parceria, nos dá todo um suporte, né? Junto com o pessoal ali, que uma grande parte deles já tem desenvolvido a hipertensão arterial. Então nós precisamos desses apoios para saber lidar com a população. Isso tudo gerou troca de conhecimentos, né? da parte da cardiologia em ter contato com essas pessoas e a resposta dessas pessoas em atividade física, né? Num esforço físico, como é que é o seu comportamento. E os alunos se apropriarem e conhecer um pouco mais da parte da cardiologia também, que é básica, né? É, até vou puxar mais tarde também até essa questão. Então o cinquentão é esse, só para a gente finalizar. O cinquentão, hoje em dia, ele atende homens e mulheres e nós agregamos um grupo também de indivíduos nessa mesma faixa etária que são hipertensos, que fazem parte do cinquentão. Então a gente, aos poucos, está expandindo o projeto e isso aí proporciona para as pessoas, né? O cuidado, a conscientização do cuidado, preparando as pessoas para a terceira idade e os alunos, essa vivência, né? Esse aprendizado, que é muito bom. E nesses cinco anos, quantas pessoas já tem agora participando? Olha, nós... Se dá para fazer uma estimativa. É, eu acho que... Assim, nós... A gente faz alguns levantamentos de dados e nós temos uma estimativa que já passaram, assim, em média umas 200 pessoas. Porque o ciclo é esse. O intuito do projeto é que o ciclo de pessoas, ele se renove. Ah, entendi. Que as pessoas venham, elas participem, elas tenham essa vivência com o exercício físico e elas adquiram o gosto, o hábito e daí procuram em outros locais para a gente fazer uma troca para outras pessoas terem essa oportunidade. Ele não é de, exatamente, continuidade dentro do projeto com as pessoas. É de renovar... Sim. Sim, eu ou não. Entendi. Então, nós não ficamos insatisfeitos ou infelizes se ele vai para outro lugar. Muito pelo contrário. Porque ele está dando sequência. Porque abre a vaga para outra pessoa poder. Porque nós temos um número limitado para poder atender. Mas o ideal é que essa pessoa dê continuidade e ela expanda para, assim, faça uma expansão daquele gosto, daquela vontade, daquele hábito para outros familiares também. E pensando... Quebrando alguns tabus, assim, que... Prática da atividade física, né? Depois, uma certa idade, ela não pode ser muito extenuante. Ela pode ser também extenuante. Não tem problema. Não, e pensando justamente agora, passando um pouco, né, dessa fase que a gente está conversando, passando por um pouco da especificidade até da sua formação aqui. Daí, qualquer coisa, você me corrija. Mas com relação à fisiologia do exercício, quando a gente fala em fisiologia do exercício, do que a gente está falando? É do organismo... Da fisiologia do exercício. É o comportamento do organismo, o comportamento funcional do organismo, de todos os seus sistemas, em exercício, em atividade física, num estado metabólico mais alterado, né? Mais de circulação sanguínea e frequência cardíaca mais em alta intensidade, mais estimulado. É quando o organismo, ele é estimulado. Daí tem todo o comportamento hormonal, comportamento respiratório, o cardiovascular todo dele está alterado. Então, nós estudamos o organismo nesse estado de funcionamento alterado. É no momento, digamos, de prática física, realmente, de exercício. De prática de exercício físico, exatamente. E até, rapidamente, a gente falando, então, como tu falaste também do médico, que foi trazer as questões cardiovasculares para vocês ali no centro. Como um apoiador. Como um apoiador. Nós tivemos recentemente, até nesse ano e ano passado, também um atleta. Dois atletas, no caso, faleceram, então, no futebol amador. E eu imagino que vocês trabalharam também um pouco disso, dessa questão na prática física quando ocorre uma infelicidade como essa. O que o atleta... No caso da morte súbita? Ou ainda não? Sobre a morte súbita também, o que o atleta, se ele pode se preparar de alguma forma para isso, o que ele pode se preparar para praticar um esporte, assim, como amador? Nós temos na prática brasileira e não só no Brasil, em alguns outros lugares do mundo afora, eu tenho algum conhecimento na Europa, como é que é esse comportamento, que é o famoso atleta do final de semana. Sim. Isso é mundial. Principalmente no mundo ocidental. Essas rotinas das pessoas, quando elas vêm um tempo livre, elas buscarem uma atividade física, geralmente os homens buscam mais as atividades esportivas, como o futebol, que é o caso aqui no Brasil, que é o futebol do final de semana, ou as caminhadas, ou as corridas, que alguns se aventuram também, uma vez por semana, sair desvairadamente correndo pela rua. Então, algumas recomendações, nós já discutimos por várias vezes, e ainda é uma discussão bem recente na academia, de educação física, esta questão de se é melhor o indivíduo caminhar uma vez por semana e arcar com alguns possíveis danos e estresses, causados por esse saturamento, que não houve um ciclo de adaptação do organismo, e essa adaptação, nós falamos, as adaptações cardiovasculares e as adaptações osteoarticulares, que são bastante problemáticas. Então, por que a gente recomenda uma adaptação três vezes por semana com essa regularidade? Porque a atividade física, o estresse da atividade física, do exercício em si, ele deve ser gradativo. Então, promover uma adaptação de todas essas estruturas que eu citei. Com o passar do tempo, se a pessoa vai praticar uma vez por semana, é melhor que ela pratique uma vez por semana do que nada. Entendo. porque ela já vai agregar algum benefício para ela, e esse benefício de uma vez por semana pode, com o tempo, fazer com que ela entenda que é melhor ela fazer duas vezes por semana. E depois, com o passar do tempo, três vezes por semana. A recomendação que nós damos é que ela deve fazer de uma forma mais moderada. por exemplo, uma pessoa que não é acostumada a correr, ela não deve correr uma vez por semana. Então, ela faça a atividade com caminhadas e pequenos trotes, né? Pequenos ciclos de corridas. É uma preparação. É uma preparação, não causar tantos danos e um estresse metabólico muito grande porque ela pode levar uns três, quatro dias para se recuperar. Para não ter aquela sensação extenuante, né? Pós exercício físico. Sim. Então, o organismo, como ele não está acostumado a lidar com todo esse metabolismo e saber se reestruturar, compensar, ela vai sentir bastante o dano. E isso faz, muitas vezes, faz com que a pessoa desista de vez pelo estresse agudo causado. Então, tem que ser feito gradativamente. Aos poucos, a gente inserindo cada vez mais um volume. Esse volume seria mais tempo de atividade. Ao invés de, na primeira vez, uma vez por semana, eu caminhar 20 minutos, eu já posso prolongar para 30 minutos para não ter um estresse pós exercício muito grande. Entendo. Então, a gente está conversando com a professora Maria Amélia Arrotti, professora do Centro de Educação Física e Desporto da UFSM. Logo mais, nós voltamos, então, com o segundo bloco do programa Camisa 15. de Educação Física e Desporto de Educação Física e Desporto de Educação Física. Estamos de volta com o programa Camisa 15, aqui na TV Campos Canal 15 da NET, hoje com a professora Maria Amélia Arrotti, professora do Centro de Educação Física e Desporto de Santa Maria. A gente tratou um pouco aqui dos projetos da professora, suas especialidades, e agora nós vamos para o tema central, que seria do programa de hoje, que é sobre alongamentos. Uma revista publicou que os alongamentos poderiam ser prejudiciais de alguma forma na prática de exercícios. Professora, eles podem ser prejudiciais de alguma forma? De forma nenhuma pode ser prejudiciais. Os alongamentos talvez não atendam às expectativas das pessoas naquele momento em que eles são realizados. Por exemplo, já é conhecido na área que os alongamentos, na maior parte das vezes, eles não previnem tanto as lesões como é recomendado. Então, algumas contradições existem quando a gente emprega a palavra alongamento e quais os seus reais benefícios. Eu não vi essa reportagem desta revista, o conhecimento que eu tenho é um conhecimento mais científico. Então, é isso que eu posso dizer mediante esse questionamento, que de repente eles não atendam todas as expectativas em determinados momentos com determinadas pessoas. Entendo. O que eles focavam na reportagem era que, na verdade, tratava mais realmente sobre atletas de alto rendimento, que dependendo do tipo de alongamento que eles faziam, eles poderiam estar forçando de alguma forma exagerada o músculo e talvez isso influenciasse no momento, por exemplo, de uma corrida de 100 metros de um atleta ali que ele vai dar esse tirão físico de repente. Essas são as especificidades do conhecimento, a questão científica e realmente, nesse sentido, a reportagem tem razão. Porque todo o trabalho muscular e articular, tanto para fortalecimento como para promover a elasticidade, melhorar essa condição elástica da musculatura e a flexibilidade das articulações. Então, a gente trabalha a musculatura, promovendo os estiramentos e o relaxamento, como em alguns casos, quando as pessoas têm muitas tensões acumuladas, os estresses de trabalho, de posturas, o mesmo estresse emocionais do dia a dia, o ideal é promover a soltura, o relaxamento dessa musculatura com alguns exercícios específicos. Não só o exercício específico, mas a técnica do exercício. Porque tem várias formas que nós podemos conduzir essa estratégia de levar a um estado de relaxamento e soltura e a um estado mais agudo de estiramento muscular. E como é uma resposta fisiológica a partir de uma ação mecânica, então, isso tem um tempo de estímulo para promover uma determinada resposta. No caso da referida reportagem com atletas, esse tempo e o grau, a intensidade com que são realizados os estiramentos é um tempo certo, principalmente se tratando com atleta de alto rendimento e com uma modalidade tão específica como, por exemplo, os 100 metros rasos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O tipo de estímulo que eu estou dando de estiramento, o tempo que eu fico no estímulo para não justamente promover uma resposta indesejável, que vai comprometer na atividade, na especificidade do trabalho muscular para os 100 metros rasos, que é altamente uma velocidade de contração muscular. Sim, e até esses atletas na verdade têm um trabalho longo, na verdade, antes de chegar à competição e fazer. Então, isso tudo são as especificidades. Então, por isso que se fala, é sempre bom buscar a ajuda de um profissional que saiba orientá-lo. Ou seja, você que acompanha a reportagem não deixe de fazer esses alongamentos numa atividade como a gente está falando, o atleta de fim de semana ou a própria musculação não deixe de praticar o alongamento, certo? Não, não, não. Muito pelo contrário. Os alongamentos, desde que bem realizados, eles podem ser feitos antes, durante e durante a atividade, desde que não comprometa muito o andamento da atividade. Por exemplo, eu estou fazendo uma corrida de longa distância, de aproximadamente uns 30 minutos. Por exemplo, uma corrida aqui no bosque da universidade. Durante 30 minutos, eu não vou parar 5 minutos para me alongar, mas com breves paradas e alongando as estruturas, principalmente os inferiores, tendão, de Aquiles, a parte posterior da perna, a cadeia iscotibial. Então, em alguns períodos de 30 segundos, alongar um pouquinho, não vai comprometer a atividade da corrida, que é uma atividade aeróbica. Então, são salutares. E após as atividades, aí sim, eles são imprescindíveis. Então, claro que em todos os momentos, quando falasse, início, durante e no final, mas o que é mais necessário é realmente após a atividade. Após, são imprescindíveis. E por que exatamente? é que toda a atividade física, ela gera um estresse na musculatura. Geralmente, esse estresse, ele vai fazer com que a musculatura tenha um acúmulo de estímulos para ativar a contratura muscular para gerar as forças da musculatura. Ao final das atividades, principalmente nas regiões mais solicitadas durante a atividade, essas regiões têm um foco de acúmulo de contração muscular. Então, o alongamento vai promover que a musculatura, ela volte o seu estado normal de elasticidade. Então, basicamente, é esse o princípio. E aproveitando um pouco, então, da gente falando sobre essa situação, existe algum histórico de algum atleta que deixou de fazer o alongamento ou que ele realizou e teve alguma lesão séria que tirou do esporte? Tem algo nesse sentido de estudos? É difícil? Tão especificamente, não. Mas eu tenho acompanhado algumas TVs abertas, que chamam? As abertas, é canal aberto ou fechado? Depende do... Especificamente sobre o esporte, deve ser uma TV fechada. É uma TV fechada e que traz alguns documentários de saúde na população e apareceu esse documentário de um ex-atleta de ciclismo e que ele adquiriu esse vício como uma compulsão na vida dele. Olha só. E ele adaptou a bicicleta, similar às bicicletas indoor, que a gente tem nas academias, os spin, né? Ele adaptou uma bicicleta estacionária na casa dele para ele praticar os exercícios dele. Só que isso virou uma compulsão na vida dele e ele treina basicamente mais ou menos oito horas por dia pedalando. Então, já é um transtorno obsessivo. Segundo o relato. Se ele ainda fosse um atleta em prática, talvez fosse... Então, a história dele é que ele não quer abandonar o corpo, a performance do corpo dele, o visual do corpo dele de quando ele tinha os vinte e poucos anos e ele praticava a modalidade. Hoje em dia, ele está com 55 anos, de acordo com o relato, e continua. só que ele não realiza os alongamentos ao final. Então, já é um estado bastante grave. Ele tem vários comprometimentos no encaixe do fêmur com a bacia. Já está um desgaste assim, total na articulação. E é claro, quando ele vai realizar os exercícios de alongamento, ele tem muitas dores. Então, ele abandonou de vez. Ele só se... Abandonou de vez esse trabalho de alongamento após a atividade. Então, ele hoje em dia já não consegue nem mais caminhar, porque ele tem muitas dores. Pelo nível de comprometimento. Pelo nível de comprometimento, porque ele faz sempre a mesma atividade na mesma posição, contraindo a mesma massa muscular. Então, sempre que se contrai uma massa muscular regionalizada, pelo menos aquela região deve ser estimulada com alongamentos. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, que o tempo passa bastante rápido, trazendo um pouco para quem, digamos assim, não vai praticar o exercício, para quem no trabalho, nos estudos, que fica muito tempo numa posição. Exatamente. A gente vai rodar depois umas imagens da professora e a sua aluna, elas vão apresentar um pouco quais são os trabalhos de alongamento que se pode fazer, mas enquanto isso tu já comentando em cima. Exatamente. Esse é um problema também que nós nos referimos e estudamos que são as possíveis lesões por esforços repetitivos, ou oriundas das atividades físicas, ou oriundas dos postos de trabalho. Quer dizer, as atividades que nós realizamos no nosso ambiente laboral, no nosso dia a dia, que também acumulam estresses nas musculaturas e comprometem muitas vezes com dores nas articulações ou desconfortos em algumas regiões do corpo. Então, o que as pessoas têm que entender é que os alongamentos não são, não devem ser somente realizados após, antes ou durante as atividades físicas, mas no seu dia a dia também, promovendo uma soltura dessas contraturas, né, geradas pelo estresse cumulativo das posturas diárias. então seria também bastante indicado as pessoas realizarem manobras bastante simples, né, no seu próprio ambiente de trabalho ela pode realizar ou ocupando uma parede ou uma cadeira ou um banco, elas podem fazer esses exercícios. Algo que não vai tirar o tempo dele assim e só vai melhorar o trabalho. Por exemplo, as pessoas que estão se preparando para um concurso público que passam períodos muito longos do seu dia sentados em uma cadeira devem realizar pausas e realizar alguns alongamentos na musculatura dorsal, né, da região lombar especificamente pelo acúmulo de sobrecarga, né, na posição vertical no eixo longitudinal em cima da região lombar. Então, a nossa conversa foi muito boa e acho que trouxe muitos esclarecimentos para você que nos acompanha aqui no Camisa 15, mas nós já estamos encerrando. Agradeço a professora Maria Amélia Arrotti do Centro de Educação Física e Desportes que nos trouxe essa diversa gama de assuntos, na verdade, sobre os alongamentos e o desporto da educação física. Obrigado, professora. Eu é que agradeço a oportunidade de poder divulgar um pouco mais o conhecimento da população em geral sobre esses aspectos da atividade física e tão especificamente o alongamento que são exercícios muito fáceis e que não precisa só estar num ambiente esportivo, na prática esportiva para poder realizar. vão trazer bastante bem-estar, principalmente pelos desconfortos de dores musculares. Claro. Tá certo. Então, obrigado, professora. Camisa 15 volta na semana que vem com mais entrevistas sobre o esporte amador e profissional de Santa Maria. Até lá.